Abertura 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 E ele vem, ele propena que não tem medo Nada a evitar que prepararam Porque ele é de Deus Os negros lá, toda aliança só perde Ele chama o milhão do outro lado de ele Ele é Jesus que me gerando lá no céu Acompanhar o homem e a Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele é o seu ar e o meu irmão O anjo de fogo, se eu não mexer, eu vá Se tiver dormido, é melhor se colar O anjo de fogo, acabou de chegar O homem de Deus, este fogo vai pegar Se eu for o homem de Deus, essa barulha vai pegar Se eu for o homem de Deus, este fogo vai pegar O homem de Deus, essa barulha vai pegar Tem mulher de Deus, aqui cheio da noção Tem mulher de Deus, o mistério do farol Tem mulher de Deus, o circuito da oração Tem mulher de Deus, o sapato do farol Tem mulher de Deus, essa barulha vai pegar O anjo de fogo, acabou de chegar O vento chegou pra que deixe no lugar Pra ver se não vai lá, não vai forçar Se tiver o inimigo, ele vai estourar Se tiver, se tiver, se tiver, se vai desanchar Se tiver, vai curva, ele dá pra passar Lá no cerneiro, não dá ele pra rachar O anjo de fogo acabou de enxergar O anjo de fogo, se o nome é jovem Se tiver, tô muito melhor, se for lá O anjo de fogo acabou de enxergar Eita, agora, 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 agora Amém!